Olá pessoal, eu sou a Aninha e esse é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês uma comprinha de uma coleção que foi recém-lançada, chegou nos primeiros dias do mês de julho lá no Boticário, uma coleção muito completa, com muitos itens com a temática de Bob Esponja. E eu, como fã desse personagem muito fofo, não resisti e queria muito um item que eu vou utilizar com os meus lápis de cor. Isso mesmo, um produtinho da linha do Boticário de Maquiagem e Perfumaria para utilizar com os meus lápis de cor, é verdade, e por isso que eu quero mostrar para vocês. Enfim, veio nessa caixinha, veio tudo bem arrumadinho, embalado, mas eu já dei uma primeira abertura só para ver se estava tudo certinho. Vou tirar daqui para ir compartilhando com você quais os itens que eu escolhi. Alguns ainda estão lacradinhos e eu vou abrir junto com vocês. Eu gosto muito de utilizar a Bola Splash, utilizo sempre depois do banho, antes de dormir, então tenho assim alguns e esse aqui do Bob Esponja não podia ficar de fora. Então, adquiri, ele tem um cheirinho muito gostoso de abacaxi, toda essa linha com cheirinho de abacaxi, eu estava com medo que fosse ser um cheirinho enjoativo, eu amo abacaxi, mas tinha receio, mas o Boticário acertou em cheio, um cheirinho bem suave, muito gostoso. Então, vale muito a pena conhecer. Esse produtinho ainda está lacrado, e eu vou fazer uso do meu estiletezinho de morango para abrir com vocês. Esse aqui é o produtinho que traz duas barras de sabonete. O sabonete da minha preferência é o líquido, mas sempre tenho em barra também à disposição no banheiro, mas acabo utilizando com maior frequência o líquido. Ai, gente, que coisa mais fofa. Não, e o cheirinho que sai da caixa. Isso é muito bonitinho. Como que eu ia resistir a essas duas barrinhas de sabonete? Enfim. Ai, que fofo. Que amor. E eu gosto do cuidado das embalagens, né? Olha que graça. Com esse corte aqui na caixinha, para que o rostinho dele fique aparecendo. Próximo item é muito lindinho, né? Essa caixinha que está uma graça. Creme hidratante para mãos. Ai, olha que amor. Que coisa mais linda. Aqui tem a tampinha de abertura e as cores. Que lindinho que está. Azulzinho com rosa. Que combinação perfeita. Ai, que amor, gente. Que gracinha. Não, e as caixinhas são muito bonitinhas. E o textinho de descrição dos produtos também é alinhado à temática. Então, que cuidado, né? Muito bonitinho. Que fofo. Cremezinho para as mãos uso bastante. Ah, sabonete líquido, né? Que não podia faltar. Então, garantir também, desta coleção, este item. Hum, e o cheirinho. Ai, o cheirinho é muito bom. Olha que graça que está a embalagem. Esse aqui na combinação do pink com roxo. Gente, notem que toda a coleção é muito colorida. Olha. Cada produtinho tem uma cor diferente. Muito colorida. As cores estão muito bonitas. Que coleção bonita. Boticário acertou demais. Tanto no visual como no aroma. Ai, esse item aqui é tão delicioso. Tão maravilhoso. É uma geleia desodorante refrescante corporal. Não. Ai, o cheiro. E ela, apesar de ter essa textura de gel, ela não fica pegando. Eu já dei uma experimentadinha. Então, assim, eu gostei que não fica, sabe? Com aquela sensaçãozinha de chiclete, assim. Só no primeiro momento que passa, mas depois essa sensação some. Ai, e é muito gostosa. Uma delícia. Cheirinho é ótimo. Nossa. Que lindo. Olha só o pote, que bonito. Esse rosa chiclete, bem bonito. E por último, o item que me motivou a fazer essa compra. Que é a necessaire, mas que eu quero usar para guardar os meus lápis de cor. Olhem que linda que está. Ah, mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês o itemzinho que eles me enviaram de presente pela compra. É um aromatizador de ambiente do Boticário. Então, tem aqui um sprayzinho. Já ia esquecer de mostrar. Ó. Veio esse spray de aromatizador de ambiente. Ainda não experimentei a fragrância. Casa 214. Mas, continuando aqui. Ai, gente. Que coisa mais linda. Olha só, pra eu guardar os lápis de cor. Que maravilhoso que é. Não é um estojo perfeito, não. E super firme. Não corre risco de danificar os lápis. Ótimo pra levar em viagem. E claro que quando eu for colorir o meu livrinho do Bob Esponja, eu quero combinar com esta necessaire. Que agora vai ser usada como estojo. Me conta se faz sentido pra vocês. Essa adaptação que eu fiz. Pegar a necessaire da coleção e utilizar como estojo. Gente, ela é muito bem estruturada. Com certeza vai proteger os lápis muito bem. Ai, eu amei. Quando chegou aqui em casa, eu fiquei super feliz. Olha que lindo que é esse livrinho. Eu acho que ele ainda tem disponível pra vender lá na Amazon. Apesar de ser um livro bem antigo. As folhas desse livro são ótimas. Algo entre 150 e 180 gramas. Brancas, lisas. É um livro muito fofo. Se ainda tiver disponível, eu deixo o link pra vocês aqui na descrição. Ai, eu amei as minhas comprinhas. Me contem aqui nos comentários se vocês já conhecem essa coleção. Se é novidade. Se vocês gostaram das minhas comprinhas. Se eu fiz boas escolhas. Já adianto que a coleção é gigante. Tem maquiagem. Tem outros itens de perfumaria e beleza. Então, assim, vale a pena realmente dar uma passadinha lá e conhecer. Eu amei. Fiz a comprinha pelo aplicativo da loja. E deu super certo. Chegou na minha casa bem rapidinho. E tudo muito bem embalado. E cheiroso. Pra quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag Bob Esponja no Boticário. Pra eu saber que você assistiu até o final. E marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado, eu vou deixar indicado. Dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando. E nos vemos no próximo vídeo.